Fomos a boa tarde pelo pessoal da Chafe, lá, os moradores da Chafe, o Marcos, juntamente com o Chafe, que já participou posteriormente, deram uma proposta financeira, em valor de R$ 100,00, e desde então, arquitetaram tudo e eu fui participando também, em tudo junto também. Os livros que eu prevenciei, primeiramente, seguramos a capa de área e a Renata por um período de tempo, e posteriormente, e depois, a mente seguida, nós, com a intenção de executar a imediata. Mas, como ela tinha valores na conta, pediu, nós pedimos a senha, mas o aplicativo não aceitou, não bloqueou, o aplicativo pegou de volta, por vários motivos, nós não fizemos nenhum tipo de saco, desses valores, montagem. Então, o Tiago convidou a sua esposa, e, de pronto, nós fomos, assim, ser um susto na esposa, para que ela não mexesse mais, não mexesse mais com a gente, ou não mexesse mais com o Tiago, desculpa, não mexesse mais com ele, porque o casamento já tinha desgastado, eu não queria mais saber dela. Aí, no meio dessa discussão, o susto aí desinfartou, e, então, infelizmente, partiu com a execução aí. A Eletra, assim, tinha nada a ver com a história da academia. Acabamos fazendo essa loucura, fizemos essa loucura, quando a participação do próprio Tiago, e comenta alguns pedidos para parar. Estamos de frente. É... Desculpa. É... Então, assim, nunca mais jeito, nunca mais prova. Tudo que a gente está cometer, tudo é que a gente está cometido. E... Não consigo dormir há muito tempo, desde o tempo, não consigo mais dormir. Não consigo dormir, eu sinto, essas crianças brincavam, porque eles brincavam na chave. a gente se divertiu e eu quero que de uma tragédia que aconteceu a tragédia maior que foi o crime das crianças